Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos de volta aqui no Among Us pra jogarmos de Mestre das Armas, porém, desta vez, apenas de lança. Pra quem não sabe, o Mestre das Armas tem várias armas, né, tipo machado, espada, lança pra ele usar dentro do Among Us, porém, estou jogando neste vídeo apenas de lança. E o que a lança faz? Você consegue atacar de longe e você não dá aquela investida quando você mata, então você consegue matar de longe sem parecer que foi você que matou, entendeu? Eu, porém, não posso usar o duto e eu sou uma função neutra, então espero que vocês gostem do vídeo, já dê seu like e lembrando que eu chamo a galera lá no meu Discord pra jogar, link aqui na descrição. Vamos embora. Vamos lá então, galera, jogando de Mestre das Armas. Opa, a gente brilha no escuro, o que que acontece? Tem como poder fazer seu nome brilhar quando as luzes estão sabotadas, que legal, que legal. Bom, qual que é a ideia, galera? A ideia é... Calma aí, eu tenho que usar o pet. Tenho que usar o pet. Lança, pronto. Opa, na torrada, na torrada é guardião, tá? Onde? Bom, basicamente, galera, Mestre das Armas, vi. Mestre das Armas, porém, só utilizando lança. É isso, apenas lança. E a lança, o que que faz? A gente pode ver aqui, ó. A lança deixa seu alcance e abate no máximo, no máximo, e você não dá uma investida nos seus abates. Mas eu não posso usar duto. Este que é o ponto, eu não posso utilizar duto. Então, qual que é a ideia? Eu começar a matar a galera mais distante, pra parecer que ou foi outra pessoa que matou, ou... Ai, caiu na minha frente, foi vampiro, entendeu? Mas pode ter as funções e atributos que consegue ver do que que a pessoa morreu, né? Vamos ver. Vamos dar uma olhada, vamos ver como é que vai ser. Lembrando que eu não posso só, só a questão, entrar no duto. E o meu nome brilha, né, cara? Isso que é complicado. Meu nome brilha durante uma sabotagem das luzes, no caso, sendo que às vezes é interessante pra mim, né? Às vezes é interessante pra mim. Vamos ver. Não consigo matar a galera no meio, simplesmente. Não consigo. Matei. Pronto. Matei meio que no meio. Entendeu? Mas não tem ninguém perto de mim. Ah, onde? F, celebridade. Selfie? 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 Foi rápido, né? É... Mas... Mas onde... Você não viu, Eric? Pior que não. Sus Eric? Ah, só me faltava essa, cara. Selfie? Eu votaria selfie, porque piscou o reportou. Calma. Acho que o Eric impostor, ele demorou pra falar da celebridade? Eu não demorei. Só falei onde? Ué, não demorei pra falar. Eu só perguntei onde. Entendeu? Apesar que... Que azar, não, mano. Matei justo celebridade, cara. Que azar, mano. Eu vou ter que começar a esperar um pouquinho o pessoal falar alguma coisa. Só pra eu ver se é celebridade ou não. Pra eu repetir. Celebridade. Celebridade. Entendeu? Eu acho que aqui é legal. Eu acho que aqui é um mato legal. Sabotaram comunicações. Calma. Calma. Deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui. Aqui ferrou. Aqui ferrou. Aqui ferrou. Mano. Eu só corri. Não. F, Eric. Deixa eu pensar aqui, mano. Eric matou quando tava cinza e eu segui ele. Eu matei? Tentaram matar o Eric. Os caras botaram em mim. Tentaram me matar. Será que tentaram me matar? Eu não perco o escudo nesse caso? E o guardião foi avisado? Boa. Será que eu não vou acabar incriminando o cara junto? Mano, vou ter que matar o feijão. Vou ter que matar o feijão junto. Agora. Agora vai ser complicado, viu? Vai ser complicado. Gente, eu só corri pra ali. Não corri pra perto do botão. Porque... Eu corri pra lá, na verdade, querendo usar o duto. Só que eu não podia usar o duto. Ah, meu amigo. Agora... Agora você vai, viu? Agora você vai. Não vai nada. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Corre. Corre. Que tem gente chegando. 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 Onde? Quem tava fazendo gasolina? Por que você reportou por... Tentaram matar... Então, né? Só que... Mano, pior é que... Esquipei. Votação é essa, Eric. Ladrão do tempo. Esquipar me quitou. Mas tava morto. Beleza. Mano, matei rápido. Ai, matei rápido demais ali, mano. Só fiquei correndo. E alguém me seguindo, cara. Nossa, se conseguir fechar a porta durante essa sabotagem aqui seria incrível. Incrível, incrível. Aí eu ia segurando até ter cooldown. Bom, vamos lá. O na torrada é inocente. Seria perfeito se ele provasse a inocência. Sabe? Ai, o que a gente faz aqui agora, hein? O que a gente faz aqui agora? Talvez eu não mate ninguém. Talvez. Não sei. Zflower. Tá. Diga. Vota na pene. Será? Por quê? Três impostores, mano. Certeza? Certeza? Se errar, culpa sua. Votei pene. Ela tinha dado selfie. Matou celebridade. Autocrata. Nada a ver, cara. Nada a ver. Agora, será que a gente acusa-se flower? Hum... Será que acusa-se... Não, não vou acusar, não. Que todo mundo suspeitou de selfie, né? E aí a galera tem um ponto. Que é a questão de ter matado celebridade. Mano, na torrada tem que continuar vivo. Só isso que eu sei, cara. Só isso que eu sei. Feijão tá ali ainda? Ai, cara. Foz. Vamos lá. Ah, pior que não dá nem pra acusar o Zee Flower. Todo mundo achou que poderia ser selfie. Tem que tirar. Votei o Felipe. Ah. Gifs! Mano. Telecomunicador. Vai sobrar pra mim, cara. Vai sobrar pra mim. Peraí, o na torrada já morreu? Eu não prestei atenção. Não prestei atenção. Eu não vi ele ali. Vi? Não vi. Esse escudo aqui não vai valer mais. Não era pra ter sumido? Agora eu não sei. Bom, o que que eu vou fazer? Ah, reportaram. Mataram, na verdade. E agora? Mataram no meio. Isso foi vampiro? Tem que tirar. A torrada tá vivo. Eu imunizei o Eric. Tu viu? Eu vi. Não acho. Morreu do nada. Ladrão do tempo. Ah! Putz, grila. Agora complicou. Agora não sei. Verdade. Temos um impostor e um neutro. Ah, o Felipe. Era o Felipe. Meu Deus. Tô nervoso. Skippei. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Caramba, galera. Ah, e agora que eu vi que mesmo na sabotagem, quando todo mundo fica cinza, os votos não ficam cinza. Os votos ficam da cor. Legal, legal. Gostei. Vamos lá. Será que eu espero? Eu acho que eu vou ficar junto com o Natorrada, cara. Natorrada usa duto também. Eu não vou matar agora, galera. Eu não vou matar agora. Eu vou tentar ficar perto do Natorrada. Meio que, tipo assim, pra proteger ele, sabe? Pra proteger ele. Eu tô brilhando aqui, então ele consegue ver meu nome. Ele anda mais rápido do que eu? Como assim, cara? Natorrada. Inocente. Beleza, né? Ele comprovou aquela hora quando falou Tu viu, Nery? Que apareceu um escudo em mim. Vou ficar com Natorrada. Não Natorrada. Relaxa Natorrada. Eu sou teu amigo. Eu sou teu amigo. Ai, tá. Feijão. Zeeflower e feijão. Mano, um impostor tem aqui. Não fez isso comigo. Não fez isso comigo. Nossa, queria muito matar ali, ó. E depois eu só saia correndo. Beleza, beleza. Beleza. Tamo bem na Torrada. Tamo bem. Mano, Natorrada vai ser o meu amigo. Vambora. Vou ter que matar ele por último. Ai, meu Deus do céu, cara. Vai apertar o botão? Feijão. Tá, vamos lá. Vamos ver. Ó, tem gente na segurança. Tem um impostor vivo aqui ainda. Sabotaram O2. Opa. Oito, meia, oito, doze. Vambora. Vambora. Mano, o que que eu vou fazer aqui agora, cara? Eu teria que dar um jeito de matar. Longe do Natorrada, cara. Ai, tentei matar, não deu certo. Nossa, agora complicou, viu? Agora complicou. Mano. Não sei o que fazer aqui, gente. Eu não sei o que fazer aqui. Eu vou ter que sabotar? Sabotar não. Será que eu vou ter que fechar as portas? Será que eu vou ter que fechar as portas? Tá, sabotaram. Mano, se eu conseguisse matar aqui na minha frente, ó. Sem matar o Natorrada. Ó. Se tivessem aqui, eu encontrava o corpo morto e eu, Natorrada, acusava o outro, cara. Não posso matar o Natorrada. Eu não posso matar o Natorrada. Talvez eu... Ó. Mano, ó. Saca só. Vamos ver se consigo achar outra pessoa. E não matar o Natorrada. Vamos ver. Aí eu mato de longe, entendeu? Mano, acho que isso aqui vai ser genial, tá? Só preciso encontrar alguém. Só preciso encontrar alguém. Ah! O Feijão era impostor. Último necrófago. Que safado. Ele pegou, matou o outro que tava vivo. E aí, eu matei ele. Sendo que a ideia que eu ia fazer... Olha como ia ser minha ideia. Essa é genial, galera. Eu andando, ia matar de longe com a lança. Reportava... Esperava o Natorrada chegar. Ia ver o corpo. Reportava o corpo. E falava, tal pessoa. Eu estava com o Natorrada. Mas não precisou. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E eu espero você na próxima. Muito obrigado. Valeu, um abraço do Eric. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.